Esse cara azarado só queria se livrar dessa fantasia de gato. Eu me transformei num monstro! Mas sua sorte está minhada. Ai... NÃO! Uma aventura de sete vidas. 7 de setembro nos cinemas. Já imaginou um cara azarado? E um cara azarado vestido de gato? Esse é o Nino. Eu adoro ser criança, adoro ser criança, adoro ser criança, adoro ser criança. Ele queria mudar de vida. Eu quero me livrar desse gato horrível, das crianças e das humilhações. Se eu te disser que sou o cara mais azarado do planeta Terra, você acredita? Por que acreditaria? Mas procurou o cara errado. Eu me transformei num monstro! E o que estava ruim... Pelo que disse, meu chute! Ai... Ai... Socorro! Lila! Ele roubou a mossa daquela velha! Ficou ainda pior... O que mais me falta acontecer? Ai... NAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ai, menina... Não é uma boa hora pra roubar um animal de intimação... Fim de setembro Que ótimo, nós vamos fugir nesse carro super discreto Gostou? Aventura e diversão Tem sete vidas Eu tenho a força Ai, que vergonha Peguem ele, eles não podem fugir Atrás, Kelly Da Fox Filme e StartAnime Com Dira Paz Ei, você, vamos ao alto e solte a criança Paola Oliveira Vitor, Vitor, Vitor Ai, como você é incrível E Celton Melo É, não sei Lino Uma aventura de sete vidas Sete de setembro nos cinemas em 3D e 2D Hey, animation fans Você gostou do vídeo? Bem, estando com o tema de animation Eu tenho algumas coisas interessantes para vocês Você conhece que Buzz Lightyear original nome era Lunar Larry? Eu estou feliz que eu mudou isso Can you imagine Buzz being called Larry? Hum, aqui é outro nome para vocês Tom e Jerry Were originally called Jasper and Jinx Did you also know that Dreamworks Studios Stopped producing 2D animated films After Sinbad Legend of the Seven Seas? E, finalmente, in their most productive week ever recorded Pixar completed 3.5 minutes of animation Ok, então se você gostou de assistir Mais vídeos como esse Hit the subscribe button E ring the notification bell So you receive the videos The moment they are online See you next time